Gabi, a gente já falou bastante sobre amizade, né? Mas amizade na vida adulta. Amigos que a gente faz na vida adulta é a primeira vez, né? E eu acho que eu vou ser, pelo menos, experiente pra falar disso. Eu tô na vida adulta há pouquíssimo tempo, né? Mas já é adulta. Sou adulta. Já é um adulto. Moro sozinho. É, teoricamente, a maturidade corresponde a de um adulto? Não sei. Às vezes sim, às vezes não. Mas você fez amigos depois, por exemplo, que você saiu da casa da sua mãe e tal? Ou são amigos da infância? Não, os meus melhores amigos foram feitos depois de adultos. Jura? Foram. Eu não carrego nenhum amigo da infância, assim. É um pouco triste. Porque todo mundo tem. E você? Eu não tenho amigos da infância também. Também não? Não, são amigos da vida adulta. E a gente vai conversar sobre isso com os nossos convidados para explorar esse mundo da amizade depois de adultos. Temos aqui dois convidados muito especiais. O primeiro deles é psicanalista e pesquisador. E é um dos nomes por trás do podcast interessantíssimo. Vibes em análise. Seja muito bem-vindo, Lucas Lidke. Obrigado, obrigado. Nosso outro convidado. Acho que é uma figura mais conhecida por todo mundo. Ele é ator até hoje. Um queridíssimo que, inclusive, cresceu nas telas, na frente de todo mundo. Todo o Brasil conhece. Seja muito bem-vindo. Sante Esteban. Magno é Sante Esteban. As pessoas enroscam para falar seu nome, né? Mas é fácil. Enroscam. Falam São Sebastião, Sante Esteban. São qualquer coisa menos Sante Esteban. Mas tudo bem. É uma... Não perco a amizade por isso. Eu ia perguntar. Eu ia perguntar. Mas é a junção de santo com alguma coisa? Na verdade... Não é Santana. É a mistura de Santana. Santana. Que é a avó de Deus. Na verdade, é uma província na Espanha. Tem um lugar que chama Sante Esteban del Puerto. Que é tipo uma província. E minha família é descendente de espanhol. E aí, eu não sei se tem alguma ligação da gente. Era dono dessa província. Seria maravilhoso, inclusive. Mas eu acho que não, né? Senão a gente estaria diferente. Mas é bem espanhol. Na Espanha é um pouco até comum, assim. Teve um jogador do Real Madrid que chamava Sante Esteban. Mas isso das antigas. É verdade. Mas do Brasil, só a nossa família. Vocês são pessoas de muitos amigos ou poucos amigos? Poucos bons amigos. Você também, Wagner? Eu acho que também. Eu conheço muita gente. Porque por trabalhar desde novinho. Então conheço. Tenho milhões de colegas e amigos, quase amigos meus fiéis. Mas eu acho que meus verdadeiros amigos de vida... Não tenho tantos, não. Amigos situacionais. Amigo de rolê, amigo de trabalho. É, porque a gente como ator, como vivendo nesse meio, você acaba convivendo com um grupo de pessoas durante... É sempre equipe, né? É, uma equipe, você pega e tem 100 pessoas e às vezes você tem um... Como ator numa novela, você tem um pai, você tem um irmão, você tem não sei o que. Você tem que ficar muito próximo, muito íntimo da pessoa. Mas não necessariamente você vai ser uma amizade eterna. Tem alguns que viraram. Eu tenho amigos por conta de trabalho que são meus amigos até hoje. Então amigos que você fez na vida adulta. Não... Por trabalhar desde criança... Eu tenho alguns amigos desde criança também. Eu tenho amigos de colégio também desde criança. Porque eu me mudei muito também. Mesmo assim eu fui tentando manter. Ah, acho que é por isso que eu não tenho amigas de infância. Porque eu me mudei pra São Paulo, né? Eu me mudei do Rio pra São Paulo e aqui em São Paulo eu me mudei seis vezes. E passei por várias escolas. Aí você vai trocando de escola. Mas ainda você é jovem, você é tipo... Jovem. Adulto. Sim. Mas você tem ainda a geração que você tinha um contato, sei lá, uma ideia. Eu brinquei na rua, eu brincava de polícia ladrão. Tinha esse contato de moleque assim na rua. Que acho que a galera hoje em dia não tem esse contato. Não tem mais. Acho que é condomínio, né? Acho que o ator carrega um pouco disso. Não sei se outras profissões carregam. Eu já participei de processos que duraram... Vou gravar um filme. Gravei três meses, quatro meses. E passei 24 horas por dia vivendo com essa pessoa. Uma imersão, né? E foi de uma conexão. Tipo assim, juro por Deus. De no último dia de gravação a gente tá chorando. Pô, vamos levar isso pro resto da vida. Te amo, te amo, vamos levar pro resto da vida. Mas isso é real a sensação. E aí passa dois meses e tipo... Você nem lembra, mano. Não foi mentira. A gente de fato viveu e sentiu aquilo. Mas não é um lugar que eu posso dizer que são amigos meus de verdade. Que eu posso contar e ligar pra eles, sabe? Quando a gente vê é maneiro, mas... Toda aquela emoção, toda aquela intensidade ficou naquele momento. Entendi. E talvez intensidades que eu não tenha vivido com alguns amigos meus. Mas que essas pessoas, sim, eu considero amigos de verdade. Isso faz sentido pra vocês? Vocês já viveram isso? Faz. Acho que é situacional, né? Também. Eu tenho uma sensação de que a gente, às vezes, coloca muitas expectativas também nas amizades. Ou de que uma única amizade tenha que cumprir todo um checklist de... Várias funções e papéis. E não necessariamente, né? Você pode ter amigos que você se diverte mais. Um outro que vai ter um tipo de afinidade ou de interesse. Aquele pra quem você vai ligar quando alguma coisa acontecer e você precisa de ajuda. E tudo bem. Eu acho que tem essa... É interessante diluir um pouco também, né? As nossas demandas de amizade. Mas você acha que é viável fazer amigos na vida adulta? Pessoas que você conhece? É viável? Acho que viável é importante, assim, né? Porque não necessariamente as amizades vão durar pra sempre. Sim. Então, você vai ficar sem amigos? Por que não? Vocês acham difícil fazer amigos na vida adulta? Não, é que eu vejo que na vida adulta a gente se encontra muito em função do trabalho. É. Mas isso não seria a nossa profissão, né? Mas eu acho que, assim, quando você é moleque, tá num colégio, você tem um convívio diário. O colégio tem muito isso, né? Todo dia tem aquela sala da turma, não sei o quê. E aí você forma grupinhos de amizade. É, com adulto vira o trabalho isso, né? Isso vira o trabalho. Mas e se uma pessoa vai... Você, por exemplo, tem um trabalho quase solitário. Sim, não sou amigo de nenhum. Você não pode virar amigo, inclusive. Mas tem os colegas de trabalho, né? E tem uma outra questão no trabalho que tem a hierarquia. É. E isso muda as relações. É horizontal. E também, eu não sei se vocês sentem isso. No meio do nosso meio, acho que existe, mas talvez menos. Mas o que eu ouço da minha família, que trabalha carteira assinada, CLT, é que tem uma competitividade muito grande. Outra questão, né? Faça as pessoas de poder, talvez, criar uma conexão, porque tem medo de que vai puxar o tapete, ou que esteja falando mal de você, ou que de alguma forma isso possa te queimar. Conhecer quem você é, numa festa, pode fazer ela não te olhar tanto como profissional. Sim, é. E será que talvez isso ele pode explicar melhor pra gente? Mas será que não tem a ver que também a gente hoje, adulto, fica menos, talvez, puro, assim, de acreditar tanto, sabe? E menos tolerante, né? Exato. Tudo vira uma briga, na verdade, não vira uma amizade. E, tipo, você, igual você falou, se eu ficar muito amigo do autor ou do diretor, ele vai achar que eu tô com interesse a alguma coisa. Não, mas o interesse, sim. Eu acho que, assim, tem uma frase do filósofo Nietzsche lá, que é toda amizade é por interesse. Parece uma coisa meio dura, assim, né? Mas depende do interesse. Que interesse é esse? Interesse da companhia. Exato. Interesse de dar risada. Exato. Você divertir junto, ou aprender alguma coisa, ter uma troca. Mas você pode ter interesses que vão pra um outro lugar, mas de quero ter acesso ao que essa pessoa tem. Mais material. Mais material, de status, ou de beleza. E tudo bem também. Acho que se tiver isso meio acordado entre as pessoas, né? Funciona. Tipo, uma relação... Alguns interesses são mais virtuosos que outros, mas tudo bem. Mas, assim, então, uma pessoa que tá no cargo, um diretor e tal, é mais difícil dele acreditar nos interesses virtuosos dos amigos. É, acho que tem um jogo ali que tá dado, assim. Disculpa, né? E que pode ser... Ou facilita essa pessoa que tá... É um medo da pessoa, uma blindagem, uma armadura que a pessoa, talvez que esteja em algum lugar de poder, seja no trabalho, financeiro, ou qualquer coisa que seja. É um medo da pessoa estar tendo interesse puramente negativo? E aí ela se blinda pra, talvez, as novas amizades? Se proteger disso? É. Talvez, né? Acho que você pode ficar até num estado meio paranoico, porque... O que a pessoa quer de você? Será que ela quer quem eu sou? Ou o que eu tenho? Uma vantagem? É. Mas que também, em um certo nível, pode ser satisfatório pro seu ego. É, isso que eu acho que eu falo. Tem muitas amizades que são muito narcísicas, assim. Que é você quer alguém bajulando o seu ego. Você quer um secto, né? Você tá funcionando na dinâmica ali, mas é saudável. Eu acho que, hoje em dia, a galera busca muito isso, cara. O quê? É o que a gente tava falando lá. Uma validação. Uma coisa assim, ninguém quer aquele amigo muito que, tipo... Que dá real. Principalmente mais velho, que fala real, sabe? Tipo, quer muito aquela galera que fica em volta sempre bajulando, de certa forma. Tipo, no primeiro momento que você fala real pra pessoa, a pessoa, tipo, não concorda ou fala que você é louco ou que... E rompe. E rompe, assim, não serve mais pra minha amizade. Tem gente que faz amizade por uma foto, né? Porque vai engajar. Claro. Essa sinceridade é um... Essa possibilidade de ter essa intimidade e falar algo que você se incomodou ou falar uma verdade na cara de um afeto seu. É uma característica importante numa amizade verdadeira? Eu acho. Que existe na vida adulta? Cara, eu acho que mesmo quando você é novo, sabe? Aqui novo a gente talvez não tenha tanta consciência, né? Tipo, de querer saber tanto sobre si. Mas, tipo, acho que adulto principalmente. Pô, se você não tiver uma pessoa verdadeira que te coloca às vezes num lugar e fala... Cara, você tá viajando, você tá agindo de tal forma. Errada, você tá fazendo isso com a sua vida. Ou você tá sendo bobo. Por mais que aquilo seja doloroso, né? É. Mas é legal ouvir. É óbvio que é muito melhor às vezes... Hoje eu tô aprendendo, depois de velho, contar coisas pra um psicólogo que pra um amigo. Porque às vezes... É completamente diferente. É, você não pode achar que seu amigo é seu psicólogo. Porque, tipo, uma hora ou outra a amizade se confunde e ele taca todos aqueles seus problemas no pior momento. Não é injusto, né? Você expressa. Mas, assim, eu concordo 100%. Mas, ao mesmo tempo, com certeza as amizades são terapêuticas. Não é terapia, mas são terapêuticas, né? Eu acho que tem um lugar onde você pode se abrir, se expor, colocar suas questões, suas dúvidas, suas angústias e... Suas fraquezas, né? Suas fraquezas, exato. Isso é um lugar de confiança, né? Um lugar onde o outro vai poder dar um conselho. Inclusive, falar coisas que um analista, pelo menos, não vai falar. Tipo... Porque o analista vai ficar num lugar onde ele vai abrir os caminhos pra você chegar mais naquela conclusão. Então, ele não vai dar um conselho, assim, faça isso. Se eu estivesse no seu lugar, eu faria isso. O analista não vai falar isso. Um amigo pode falar. Um amigo pode ter esse exercício de empatia, assim, com o outro. Um analista pode falar... Eu acho que você... Amigo, o analista não fala, eu acho. O analista não fala. A gente fala. É? O meu nunca falou. Eu acho que você... Não é bom, mas a gente fala. Não devia, mas a gente acha as coisas também. Acho que o analista é só amigo. A gente não tem certeza. A minha analista nunca falou isso. A gente não tem certeza de tudo. Acho que o analista é só amigo. Eu acho que você tá cometendo o mesmo erro, e aí cita um exemplo. Ah, tá. O amigo vai falar, porra, para de ser babaca, você tá repetindo o teu erro. Sim. Mas é nesse lugar de talvez falar a mesma coisa, só que de maneira diferente? Ou de fato tem alguma coisa que o amigo tem autorização social pra falar que o analista não tem? Existe alguma circunstância? É uma relação muito diferente, né? Mas é muito diferente, assim. Agora, com certeza, essa amizade, pra ser amizade, ela precisa chegar num lugar mais profundo, assim, e que resista ao tempo também. Tudo bem as amizades acabarem ou serem situacionais, como você tava falando, né? Mas essa amizade onde permite a gente reconhecer o outro no seu momento, o outro se transformar, você se transforma também, e às vezes até fica muito tempo sem se falar, sem se encontrar, e depois quando reencontra, parece que aquele tempo não passou, né? Isso é muito mágico, isso é muito próprio da amizade. É, porque a amizade é uma coisa, assim, é um relacionamento, né, mesmo, quase amoroso, sem cobrança nenhuma de nada, né? Tipo, é muito gostoso você ter uma pessoa... Tem esse lugar de menos cobrança mesmo. Que, tipo, simplesmente ela... Tá afim de estar com a outra. Ela gosta de você de graça, né? Tipo, literalmente. Mesmo, eu fico triste, eu fico imaginando como deve ser triste uma pessoa que não tem amigos de verdade mesmo, sabe? Mas é possível não ter amigos de verdade? Ah, eu acho que tem muita gente que vive uma bolha falsa. Que acha que tem uma amizade verdadeira e, no final das contas, é... É um bando de chupim, gente falsa mesmo, em volta de chupim. É, tem muito disso. Mas o que o Lucas ia falar alguma coisa? Não, acho que existem... Acho, não. Existem. Muitos estudos, né, sobre amizade mais recentes, assim, que mostram que as pessoas, de fato, estão reconhecendo, identificando menos amigos nas suas vidas. Independente da faixa etária, Lucas? Mas isso é geracional? Tipo, antigamente a galera reconhecia que tinham mais amigos e as novas gerações... Eu acho que de contexto atual mesmo. Então, só assim, pensando... Um quinto dos brasileiros, segundo um estudo que saiu esses tempos, reconhece que antes da pandemia tinha mais amigos do que agora. Hum, é recente? É. Então, tem uma certa... Uma certa recessão, assim, social, né? Uma dificuldade de socializar, que passa por muitas questões aí, eu acho. Isso, independente da faixa etária. Não necessariamente na vida adulta, juramente. E você para pra pensar que tem gente que começou a vida adulta, uma parte, grande parte da população foi afetada pela pandemia, os resultados, tipo assim, o que isso se transformará, tipo, não tem como ter mensurado. Porque tem gente que começou, completou 18 anos, completou o ensino médio, começou a faculdade na ED. Cara, eu acho que a pandemia pra galera nova e galera mais velha foi muito cruel. Porque a galera nova deixou de socializar o colégio, ficou 3, 2 anos sem frequentar, e a galera mais de idade foi retirada de ser um cara que fazia um esporte, fazia um negócio, não pode ser um grupo de risco. E muitos faleceram. Muitos faleceram, e eles eram um grupo de risco. Então eles tinham que se isolar total. Então eu acho que mentalmente, pra essa galera, cara, foi muito drástico, assim, sabe? E eu acho bem difícil a vida adulta, mais terceira idade, melhor idade, a criar amizade mais ainda. Porque, por exemplo, eu vejo pelos meus pais. Meus pais são mais velhos. A minha mãe é uma mulher superativa, ela frequenta, tipo, faz pilates, não sei o quê, de hidroginástica, não sei o quê. Ela já... Tem a vida dela. Aí ela tá criando vários grupos de novas amigas. Assim, uma... Fui viajar com ela, assim, uma senhorinha de 80 e poucos anos, e aí, ligando pra ela, sabe? Tipo, eu achei aquilo muito legal, muito fofo. E meu pai, ele já é mais isolado. Ele é do trabalho, casa, não sei o quê. Aí, às vezes, ele fala, não tenho mais nenhum amigo, moram juntos. Eu não tenho mais nenhum amigo. Sabe? Aí ele fica cobrando isso, mas ele não tem essa frequência social. Homens têm mais dificuldade? Tem essa questão, né? Os homens, em geral, têm mais dificuldade de estabelecer amizades mais próximas, assim. Que sejam menos essa do colega, né? Durante a vida? Sim. Ou na vida adulta, especificamente? Porque a impressão que eu tenho é que o homem tá sempre em turma. Na vida adulta, eu acho que é mais difícil. Tem um lugar mais complexo, assim, pro homem, muitas vezes, que é de se abrir, né? De se mostrar mais vulnerável, de se expor mais. Então, algumas relações tendem a ficar mais superficiais, assim. Um em cada cinco brasileiros, homens, diz que não tem nenhum amigo próximo. Nossa! E entre as mulheres, a gente vê um movimento que é até um pouco mais recente, assim, mais articulado, de como as mulheres entendem a importância das amizades, né? Num lugar de sororidade, de que você vai ser mais forte, você vai poder se mostrar vulnerável com suas amigas e se fortalecer, encorajar uma outra. E os homens, muitas vezes, não. Eles ficam mais perdidos ou num relacionamento, num casamento, isolado um pouco ali. E quando chega... No amigo nem da esposa? É, um exemplo muito clássico, assim, que se fala, é quando chega a hora de escolher padrinhos de casamento. Que, muitas vezes, o homem pensa assim, bom, tem os meus colegas de trabalho, tem esses da infância que não fazem mais sentido, e aí, muitas vezes, é a mulher que escolhe a madrinha e os padrinhos vêm... De todo mundo. Vêm, é. Mas isso é muito fato, meu amor. Eu acho que o homem tem muita dificuldade de se abrir. Eu acho que também deve ter uma estatística em relação, por exemplo, é muito mais comum mulher ir atrás de terapia do que homem. Sim, exato. É, olhando por esse lugar da amizade do... Como uma coisa terapêutica, né? Como um lugar onde você pode se expor e colocar suas dúvidas. Ouvir, falar. E escutar, é. E aí é complicado, porque como não passa pela palavra, o homem se torna mais violento, né? E aí o homem é mais... Tem mais predisposição a... Alcoolismo. Alcoolismo, né? Abus de drogas, suicídio. Exato. É porque saúde mental fica muito... Na minha concepção, é algo... É uma máxima que agrega a outra, né? Por exemplo, eu acredito que pra uma amizade ser duradoura, ela precisa desenvolver mais do que só momentos de pura diversão, de pura êxtase. Precisa ter afeto, precisa ter intimidade, precisa ter tempo de qualidade, precisa ter muitas coisas. E se o homem não tem essa liberdade ou essa vontade, consciente ou inconsciente, de criar esse tipo de relação, as relações deles acabam ficando mais superficiais mesmo, que é tipo, a galera do futebol, a galera do rolê, a galera da faculdade, a galera da... Tudo segmentado, né? E isso não basta pra ser uma amizade duradoura, porque eu posso me machucar e não querer mais jogar bola, ou então tô trabalhando muito e não consigo jogar bola. cansei de ir pra festa. E aí perde, tipo, porque fica tudo muito aqui em cima, não cria raiz, né? E todos os exemplos que o Gabriel deu são assim, ações, né? Ir jogar bola, ir no bar. Não existe sentar e conversar, né? Que é não fazer nada. Vamos não fazer nada juntos? Vamos ficar sem fazer nada. Tipo, eu tô sem nada pra fazer em casa, deixa eu não fazer nada com você. Vamos fazer nada juntos? Sim. E eu acho que hoje em dia, todo mundo fala muito, e é muito real, a rede social, não sei o que, então as pessoas conversam cada vez menos, né? Acha que tem um monte de amigo, né? É, e não olha no olho, não tem uma troca social mesmo, assim, sabe? De humana, né? Mesmo. Então, às vezes, você senta numa mesa de cinco, seis pessoas, e fica todo mundo meio que parece um monte de estranho, assim, sabe? Não tem mais a capacidade social de desenvolver assunto, né? De falar qualquer coisa, sabe? Porque o celular é uma fuga. É. Eu sei que isso já não é de hoje, né? Eu lembro que eu fui num casamento de um amigo meu, sei lá, oito, nove anos atrás, e um dos pedidos do casamento era que todo mundo deixasse o celular na entrada. É. E no início, todo mundo assim, querendo, poxa vida, sabe? O pessoal lá parece que tá deixando um filho lá na entrada, né? Uma abstinência. É, tipo, todo mundo, meu Deus, o que vai acontecer com o meu celular, né? Mas aí você corta pra um casamento onde todo mundo interagia, sabe? Tipo, dane-se as fotos, dane-se tudo. Vamos viver esse momento, né? É bem fundamental. Você já viram aquele documentário que é como viver até os cem anos? Não, ainda não. Enfim, eles, uma das coisas é que eles estudam o que chama Zonas Azuis, né? Eles estudam grupos de humanos que... Por que que é, sabe, vilarejo? Quase todo mundo passa dos cem anos, sabe? Uma das coisas é comida, principalmente, como se alimenta. Outra é, tipo, fazem alguns exercícios naturalmente. Sobem uma montanhinha pra pegar lá o leitinho da vaca. Tu come uma coisa bem natural. Mas a outra é convívio de amigo, sabe? Tipo, todos são... Tem um grupinho, ficam lá rindo, jogando dominó. Aquela coisinha de praça, do velhinho que jogava dominó. O carinha que se junta pra cozinhar junto com as tiazinhas que se juntam pra cozinhar. De comunidade mesmo, também, né? É, e aí... E isso dá uma... Parece que uma paz, né? Porque uma amizade é uma relação de confiança, né? E a gente não confia mais em ninguém. Você não confia em ninguém mais. Não, a gente. A gente, ser humano. Não, Lucas. Mas é uma coisa que... Não, porque assim... Aí depois tem as conversas expostas, tem os áudios divulgados, entendeu? Tá assim... Não, não vou mandar mensagem, não. Eu vou ligar, porque ligar não deixa a prova e tal. Tô pensando ainda no ambiente corporativo, porque assim, eu trabalho muito, eu tenho certeza que vocês também. Então, assim, hoje, por exemplo, eu só trabalhei. Foi um dia maravilhoso, mas assim, eu só estou convivendo com pessoas do meu trabalho. Não tive tempo de interagir com pessoas do meu círculo social só de amigos. Então, acaba, né? Acaba que você vai se distanciando. E aí, quando você tem que falar alguma coisa, às vezes você pensa duas vezes. Vai ser mensagem, vai ser áudio? Vou ligar? Sabe uma coisa que eu refleti sobre essas coisas que a gente estava falando? Foi quando você tocou no ponto da terceira idade. Fiquei pensando, por que a terceira idade talvez tenha mais dificuldade também de criar novas amizades? E eu pensei que talvez tenha um fato que é muito importante de entender, é que as pessoas chegam na terceira idade, ou pelo menos na sociedade brasileira, chegam na terceira idade, sendo muito dependentes. E quanto mais dependência você tem de família, de algum... Cuidador. Cuidador, alguma debilidade da saúde, mais difícil é você também conseguir ter relações. Porque se eu tenho alguma debilidade, você também tem. O nosso encontro vai ser mais difícil de ser agendado, porque eu tenho condições que precisam ser estabelecidas para que esse encontro seja estabelecido. E você tem outras condições. Então, acaba sendo muitos fatores que impedem a gente de... As pessoas na terceira idade, talvez, de criar novas amizades na terceira idade. E isso acabei levando também para um fator na vida adulta, em qualquer momento da vida. Na escola, por exemplo, a gente depende de poucas coisas para fazer amizade. Porque a gente está lá de segunda a sexta, de tal hora a tal hora. Então, o contato está ali. Agora, na vida adulta, eu fico imaginando, talvez, que um adulto que seja muito dependente de uma única pessoa, uma família, um relacionamento, ou ao trabalho, ou uma pessoa que seja muito dependente de algo, não tenha essa liberdade própria, não seja uma pessoa independente mesmo, talvez seja mais difícil para essa pessoa fazer novas amizades, ou cultivar as amizades. Porque requer esforço, requer circunstância, requer vontade, requer muita coisa, né? É, e eu sinto que tem uma coisa que dá uma certa azedada, assim, na possibilidade de fazer amigos, e que está aí para todo mundo hoje, mas que talvez para o adulto seja mais especial ainda, que é esse planejamento, né? Quando você começa a ter que planejar muito, né, o tempo, o horário, a função, o que vai acontecer, o que você falou, né, da atividade, o que mais a gente vai fazer, o que? Isso estraga um pouco a espontaneidade, né, de criar algum tipo de vínculo. Agora, se você pensa nas crianças, ou mesmo pessoas mais velhas, talvez tenha ali uma certa despretenção, né, naquele convívio que possa ir para um lugar mais lúdico, de brincadeira, e sem tanta pressão de, mas afinal, a gente está usando esse tempo aqui para quê? A gente é amigos, por quê? Tudo fica muito utilitário e funcional nesse sentido, né? Acho que a gente está um pouco mais nessa lógica do, afinal, o que eu ganho com isso? O que eu vou, o que eu ganho com essa amizade? Né? Isso aí estraga um pouco, eu acho. É muito, muito... Eu acho, é, total. Em lugares, então, que tem, que propicia os encontros espontâneos, por exemplo, uma cidade litorânea, uma cidade que tenha mais parques e tal, ali, o entorno, propicia encontros que a gente precisa se organizar nesse primeiro lugar. Faz sentido? É, dessa organização, né? Porque a gente vai lá. Se pensar assim, no Brasil, hoje a gente não vive a cidade, né? Porque a gente tem medo. Então, a gente vive, literalmente, tão encafiado, né? Sim. É, e sempre nessa, nesse controle do tempo e do... E aí tem um sentimento horrível também, que parece que paira hoje, assim. Isso a gente vê em alguns estudos, algumas pesquisas que a gente faz, que é, as pessoas, elas já estão se sentindo em dívida com os amigos que têm. Já tá assim, tem o fulano que eu falei que é, que eu vou marcar, nunca respondi aquela mensagem. Se eu não tô dando conta dos amigos que eu tenho, como é que eu vou fazer novos amigos? Eu já falei isso aqui, inclusive. Ah, então. Então pronto. Não tô dando conta dos amigos que eu tenho. Como é que eu vou fazer amigos novos? Eu tô em dívida com as pessoas. Essa sensação de dívida é horrível, né? É muito ruim. Mas é uma dicotomia muito louca, né? Parece que eu fico me sentindo difícil, sabe? Me fazendo de difícil, tá? Muito chato. Fora os ciúmes dos amigos, né? Que você cria novos amigos, vai criando ciúmes. E aí quem é essa pessoa que chegou, sabe? Conheceu outro dia... E de repente tem essa... E tá mais interessado, né? É igual, eu faço aniversário agora, domingo. Parabéns. Obrigado. Ariano. Ariano. Quem você chama pro seu aniversário? É, é uma boa questão. Se a pessoa não vem, você vê a lista tem 50. Se a pessoa não vem, aí começa a... Vai de lá e de cá, né? Aí minha casa não é uma mansão, então, tipo, eu não consigo chamar. E se chama muita gente, você não curte. Exato. Aí tem a família. Aí tem... É muito doido isso tudo, né? Também. É... Eu acho que... Eu... 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 Fiquei um período que eu não criei tantos amigos, assim. Eu fiquei, acho que uns 10 anos meio assim, bom, esse é meu grupo de amigo. É um período bom. Eu me relacionava, morava junto também. Então, acho que talvez fosse, assim, você vai se isolando um pouco também quando você se relaciona. Eu ia perguntar. É a próxima pergunta, amiga. Você fecha um pouco o seu ciclo, né? É claro que a mulher, às vezes, ela manda mais e traz os amigos dela lá. Mas ok. É... Não, ele aponta, né? A mulher... Ela traz... Aí você acaba ficando amigo dos amigos da mulher e tal. Eu vou chamar tal pessoa, então ele não vem. Então, essa pessoa vai eliminar. E aí, hoje, solteiro... Aí você se separa, vê que você não tem amigo. Aí hoje, exato, solteiro, você fala assim, cadê? Aí seus amigos falam, você fugiu de nós quando você estava casado. Agora... Seus amigos, agora você veio atrás da gente. Então, abre o olho, não sei o que, evitou daquela cobrança. Mas eu fui fazer uma coisa que eu nunca tinha feito na vida. Sempre viajei muito, mas eu nunca tinha viajado sozinho. É maravilhoso. É uma das coisas maravilhosas pra você criar amigo. É maravilhoso. Ou pra não viajar, fazer amigo. Ou pra não criar ninguém e você se conhecer também. É muito legal. Eu fiz uma viagem pra fora. Quanto tempo você ficou viajando? Eu fiquei 10 dias, 12 dias. Mas era bem próximo do término, assim, era bem necessário pra mim. E eu fiz uma viagem completamente sozinho. Eu fui, tipo assim, pra uma cidade que eu nunca tinha ido. E não sabia o que ia acontecer, sabe? Tipo assim, não... Foi uma viagem perfeita, né? Porque você vai sentar tudo programado. Aconteceu tanta coisa maravilhosa. Eu fazia amizade, assim, com as pessoas, como o cara do bar virava meu amigo. Claro que era uma amizade que talvez eu não tenha mais... Não sei, nem mais. Mas aquele cara, naquele dia, ele virou meu grande amigo. É que você se conecta com o momento, né? Porque se você tivesse com o seu... Por exemplo, um exemplo, não sei se estava com o celular ou não, mas está na praia com o celular, o cara vem, pergunta se você quer alguma coisa e você mexe e fala não, não, não. Quando, por exemplo, você está sem o celular e o cara vem, você está aberto a talvez envolver uma nova relação que o presente, o momento presente te é apresentada, sabe? E viajar sozinho talvez seja isso também. Você fica buscando coisas. Você está sozinho, você está, tipo, aberto a todo mundo, né? Então, você quer conhecer todo mundo, você quer conversar com todo mundo, você quer contar a sua história. Você está aberto. E vocês acham que... O Lucas ia falar. Não, eu acho que passa muito por esse lugar mais despretensioso, assim, mais exploratório, sem saber muito o que você vai encontrar. sem saber do que... Que é o gostoso, que é o... A seriedividade lá. A espontaneidade, né? Que é o que você falou de ser programada. Não me programei nada. Porque tem gente que viaja com o roteiro, né? Vai almoçar. Vou acordar, tá a hora. Aí vai chover, vou entrar no chão. Aí você termina exausto, né? As férias foram... E você já premeditou tudo que não tem a menor graça. É igual marcar reunião, gravação, só que você muda a atividade. Vocês acham que na vida adulta talvez a amizade seja um tipo de relação... Todo mundo há de concordar que é uma relação importante, mas que a gente tende a colocar em lugares secundários ou terciários. Exato. Porque, por exemplo, minha idade, vinte e poucos anos. Tenho que trabalhar porque eu tenho que ser alguém na vida, porque quando eu estiver idoso eu preciso ter meu pé de meia, talvez eu tenha uma família, então eu preciso pensar em várias coisas. E eu me apaixonei, tô num relacionamento e hormônios e isso é o amor da minha vida o mais importante. E aí parece que a amizade, todo mundo sabe que é importante, todo mundo sabe que é extremamente necessário, mas fica num segundo plano. É um tipo de relacionamento que a gente... Ok. E tem que cultivar, né? A amizade. Tem que ligar, tem que mandar mensagem. Você tá se sentindo culpado? Você quer mandar algum recado pra alguém? Não, eu sei disso tudo porque eu me isolei muitas vezes, sabe? Eu mantenho porque eu sou bem intenso quando eu tô junto com meus amigos. Mas eu me isolei em alguns momentos e aí eles cobram também, entendeu? Aí você fica tipo assim, ouvindo, você não tem o que fazer. E é muito ruim quando você percebe que você perdeu pedaços importantes da vida dos seus amigos. É, e quando você sai de cidade, sabe? Eu nasci aqui, aí fui morar, por exemplo, fazer um seriado que eu fui morar em Campinas. De Campinas eu fui pro Rio. Aí o Rio, pô, não tinha essa coisa de ah, tô postando todo dia quem é o que tá acontecendo. Não, às vezes você... Tem amigos que... Eu tenho um amigo que foi muito importante pra minha vida que eu não sei o sobrenome dele. Se ele assistir Silvio, que ele era o dono da padaria. Eu amava esse amigo. em Campinas, aqui no Rio. Em São Paulo. E ele era meu amigo de colégio, assim, tipo, era meio que o Monstros S.A., sabe? Eu era o Azazki, ele era o Azul, o Selevan. Como é? Selevan. Eu acho que é Selevan. É. Ele era grandão, assim, e a gente meio que um ajudava o outro. Ele sofria um bullying de um lado, ele sofria bullying de outro, e um ficava defendendo o outro, a gente era super amigo, tal, tal, tal. Sumiu. E ele sumiu, porque a vida dele eu não tenho uma rede social dele. E você acha que o fato de ser famoso espanta? Ah, espanta e a gente também tem receio. A gente tem muito, ah, esse interesse, não sei o que. Muita gente chegou criticando, provocando, e virou amigo, ou pelo menos você quebra a pessoa, sabe? Tipo, a pessoa chega às vezes, ah, você faz isso, você faz isso, você faz isso, aí você contorna a pessoa, a pessoa tá no final te adorando, sabe? Mas muitas pessoas, com certeza, eu acho que é engraçado, por exemplo, até contei isso num outro lugar, tinha um menino, quando eu era bem novo, que eu, quando eu tinha, sei lá, oito, nove, até uns doze anos que estudava comigo, eu entrava na sala de aula, eu fazia um programa no SBT com o Gugu, aí ele falava, olha o garoto de programa, que era uma provocação, tipo, olha o garoto de programa, e ha, 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 a sala ria, todo mundo criança, tal, e aquilo foi me provocando, me provocando, me provocando, até que um dia, eu e esse Silvio, que era o meu amigo grandão, não sei o que, ele falou alguma coisa na porta do colégio, que virou uma briga enorme, e a gente saiu na porrada, hoje ele é meu amigo, e o que que ele faz? Trabalha com cinema, ou seja, a gente tinha uma ligação muito louca, de inveja, mas que era de uma criança, super normal, mas eu não levei aquilo como, tipo, nunca mais vou falar, sabe, tipo, não, essa pessoa eu vou isolar, até hoje, porque eu acho que a gente tem que ouvir, perdoar mesmo, né, então, eu evoluí nesse sentido, amigo perdoa, então, ah, eu acho que amigo perdoa, cara, eu perdoei meus amigos, e meus amigos já me perdoaram, já fiz, perdoar o que, gente, perdoem-se, perdoem-se, exato, mas, se consegue haver essa conciliação, com certeza, fortalece a amizade, né, isso é muito legal, acho que é bom também, tirar essa idealização, né, de que vai ser sempre o mar de rosa, sempre muito calmo, e sempre muito, é, e sempre muito simétrico, assim, eu acho que a gente tem hoje um, um discurso, assim, na cultura, de que as relações precisam ser muito simétricas, e isso é interessante no sentido de, você não quer estar numa relação que é abusiva, né, ou tóxica, existem amigos tóxicos, então a gente tenta se proteger disso, a gente fica mais atento, não, vamos ver o que que, como é que tá esse equilíbrio aqui, só que não vai ser sempre um grande equilíbrio, qualquer relacionamento, vai ter dias que um vai tá, irritado, de saco cheio, vai descarregar em você, vai brigar com você, eu não tô bem hoje, não sei o que, claro, se isso é constante, complicou, mas, mas às vezes você vai ter que segurar um pouco a barra do outro, né, só que a gente tá um pouco impaciente com isso, e precipitando alguns desfechos mais fatais, muito rapidamente, assim, né, fica muito fácil você desligar a pessoa, tirar ela, desbloquear, não quero mais só o que, não quero, exato, até nesse tempo, um mês, dois meses, um ano, se for necessário, pra cicatrizar, ou se reestabelecer uma situação, mas, eu entendi, as pessoas estão fazendo muito precocemente, na primeira, primeiro problema, primeiro desentendimento, mas isso acho que em quase todas as relações, que você ia falar, sim, sim, e, já veio aqui um outro convidado, que falou, queria ouvir a opinião de vocês sobre isso, que falou sobre, que quando um amigo, está muito bem sucedido, isso pode afetar a amizade, pode, isso pode ser um dos motivos de causar o término da amizade, inveja, pela inveja, as pessoas, as amizades, tendem a ser, mais saudáveis, ou, 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 mais satisfatórias, em algum lugar, se as pessoas estiverem, em um, tão satisfeitas, com as suas próprias vidas, quanto os amigos, vocês, perceberam isso em vocês, em alguma relação, é, mas assim, claro que tem que ter algumas afinidades, você, se você tem um dinheiro X, o seu amigo não tem, você não consegue no mesmo restaurante, você não consegue fazer a mesma viagem, vai ter um, às vezes um abismo, social, né, tem diferenças assim, é, mas uma amizade onde não existe espaço para diferença, onde não tem alteridade, né, eu sou eu, você é você, a gente não é igual, isso não vai ser amizade, isso vai ser um espelhamento narcísico de, eu quero alguém que é igual ao meu, é, né, isso não é amizade, acho que não é amizade, tem que, tem que suportar essa diferença, e talvez aquele amigo não seja bom para você fazer, sei lá, vai, é, falar sobre certo assunto, ter algum tipo de interação, aí você, aqui ele não funciona, não serve, e tudo bem, né, mas não precisa descartar a pessoa. Sim, porque hoje em dia muito se fala também, principalmente na internet, que você é reflexo do meio em que você está, então se você quer ser um bom empreendedor, você tem que estar em espaços de grandes empreendedores, se você está em um espaço onde as pessoas não têm essa visão de empreendedor, você não alcança esse lugar, se suas amizades não frequentam, não estão no lugar que você quer alcançar, se afaste dessas pessoas, porque elas estão te atrapalhando, existe muito esse discurso na internet hoje em dia, como é que vocês veem isso? Porque isso afeta diretamente o como você se relaciona em tudo, família, amigos, trabalho, e tudo isso é sobreposto no final das contas, né? É, só que aí, acho que de novo, né, a gente perde aquele lugar mais espontâneo de, você nem sabia que você estava buscando isso no outro, né, porque se você acha que você, a gente acha que sabe exatamente o que que é, mas a gente não sabe, né, tem um lado inconsciente do desejo aí, se a gente vai nessa intenção tão objetiva, e tão transacional das relações, né, que é o que que eu ganho, o que que eu perco, estratégico, né, a estratégia, né, vira um acordo comercial, vira um tipo de negócio, assim, tem lugar pra isso, vai, isso vai fazer parte, né, mas se isso domina completamente, essa pessoa, com certeza, vai sentir muita solidão, ela vai se sentir muito sozinha, né, eu acho que, é um pouco isso, né, tipo, querendo ou não, se você tá num ambiente que te inspira, que é interessante, sim, você se alimenta daquilo, obviamente, você vai evoluir, vai crescer com aquelas pessoas, e vice-versa, mas aí você também não pode, tipo, ter umas, isso for uma, 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 uma certeza absoluta, porque, você não pode, então, um cara que tá num presídio, não se recuperar, isso aí fica bom, sabe, então, eu acho que, eu acredito que é muito também pessoal, mas eu acho que, realmente, os amigos vão te influenciar, se você tiver um bando de maluco, que assalta todo mundo, você vai virar um assaltante, entendeu, é muito raro você conseguir sair daquilo, por que que é difícil, diga-me com quem você anda, é, exatamente, por que que, por que que algumas histórias, às vezes, de pessoas que moram em lugares perigosos, não sei o que, se destacam, conseguem sair dali, e a pessoa vai em busca de outra coisa, é uma força de vontade muito maior, né, mas a influência, eu acho muito interessante, quando você permanece com a sua individualidade, né, mesmo em grupo, é, que isso eu acho que é interessante, tipo, nós quatro, estamos aqui discutindo sobre tudo, mas temos as suas quatro indivíduos, indivíduos, é, sem perder, fazer a diferenciação, mas conseguir manter a sua identidade, né, que aí você, aí, aí o negócio cria uma alquimia, e cresce também, né, porque aí vira uma outra coisa, né, é, vira um pouquinho de cada um, vocês acham possível, é, porque me chamou atenção, logo no começo da conversa, que o, o Wagner tava falando, que tinha acabado de separar, e tal, vocês acham possível ter amizade, num relacionamento amoroso, isso é importante? Não é você que já falou. Olha, eu não sou amigo de ninguém, tô brincando, eu, eu acho fundamental, eu não, até hoje, eu nunca me relacionei com ninguém, que não fosse minha amiga também, sabe, tipo, não consegui, eu trocava muito mais ideias, a gente fala muito mais sobre a vida, e qualquer coisa, não tem como, eu vejo meus pais são muito amigos, sabe, tipo, não tem como, eu acho, você ter uma coisa ao longo prazo, se você não for amigo, eu não sei, às vezes até tem como, não tem como ter intimidade, se não for com uma pessoa, que você não for amiga. é claro que você precisa de todos os outros quesitos, você precisa ter tesão, você precisa ter, tipo, um monte de coisa, o sexo segura muita coisa por muito tempo, porque tem gente que vira dinheiro também, então, é possível. E tem gente que vira amigo, chega uma hora que aquela relação vira amigo, viramos amigos, viramos amigos e acabou. Muitas pessoas terminam de falar, virou meu amigo. Virou meu amigo. É, mas eu, por exemplo, isso eu acho uma, uma evolução bizarra, de uma pessoa que consegue isso. Quando ter, eu não tive filho, eu não tenho filho, eu não sei se talvez um dia acontecer isso comigo, mas quando termina a relação, não que eu sou inimigo, mas eu não consigo ser um amiguinho, ah, olá, vamos se encontrar, mas tem gente que se encontra, e junta cinco ex, e a pessoa, sabe, eu falo, cara, eu não consigo isso. Não consigo, isso aí, pra mim, realmente, eu precisava fazer umas aulas, umas aulas, umas sessões de terapia, porque... Mas se você quer? Eu acho que seria muito bom, muito mais fácil, talvez, sabe, tipo, porque, por exemplo, eu namorei pessoas do meu convívio, que eu posso encontrar, entendeu? E aí tem aquela separação, depois que faz um... É, e aí acaba ficando uma coisa, não que eu não, eu não sou inimigo, enquanto eu não tenho nada errado, mas... É difícil reestabelecer... É uma... Um estranhamento. Ficou ali, é, sabe, tipo, eu não sou, tipo, e aí e tal. Eu não... Sou amigos dos ex-sogros, tudo aí ok. Tipo... A pessoa em si. É, não viram meus amigos, é. Eu não sei se eu consigo dizer que quando eu me... Eu só namorei uma vez, eu não sei se eu consigo dizer que eu era amigo da pessoa, eu acho que... se estabelece em uma relação, não sei, pra mim, relato pessoal, tão mais profunda que eu acho que a amizade acaba sendo algumas coisas menos profundas, sabe? Porque, cara, se eu tô com uma pessoa, eu vou fazer o máximo possível pra ela alcançar os objetivos dela, eu vou ser a pessoa que eu mais vou confiar pra me abrir sentimentalmente e pra suportar se a pessoa tiver alguma necessidade emocional, física, de saúde, e eu acho que eu não tô... Eu não tenho essa disponibilidade pros meus amigos. Eu tenho até certo nível. Até certo nível, o meu melhor amigo pode me ligar cinco da manhã que eu vou pegar o primeiro voo pro Rio pra encontrar com ele e ajudar no que ele precisar. Mas esse lugar de relacionamento que eu crio de expectativa e que eu criei de expectativa no meu último relacionamento, é algo que... É outra história, sabe? Igual família. Tipo, ok, eu sou muito parceiro da minha irmã, mas não sei se amizade é a melhor palavra pra definir isso. Talvez tenha amizade, mas não seja só amizade. Entenda? Entendem? Faz sentido? As pessoas vão ficar bem chateadas com você, cara. Ah! Se prepara. Não, eu entendo o que você tá falando, mas talvez você... Eu não sou psicólogo, mas eu acho que talvez seja porque você é novo ainda. Eu acho que talvez uma relação um pouco mais intensa ou mais longa, talvez você tenha... Você entenda um pouco essa relação. Talvez, eu acho. E sobre irmã, eu tenho uma irmã também e até um dia desse eu falei, você não é minha amiga, aquela coisa de irmão, sabe? Aí eu falei, ela é minha amiga pra caceta, por que eu tô falando que ela é minha amiga? Porque isso é amizade, tudo que você falou. Tudo que você disse aí sobre o seu último relacionamento é alguma coisa de amizade. Talvez é que você não coloque meio como ela é minha amiga também, sabe? Você só vê a pessoa às vezes de um lado amoroso, né? Nós chegamos à conclusão aqui nesse breve... Nenhuma, né? Falamos, falamos... A gente é bem confuso, inclusive. Mas também não precisa concluir, talvez, né? Porque... É tudo tem que ter uma... Cada sujeito vai ser um sujeito e cada tipo de relação vai ser uma também, né? E pode se misturar e mudar. Eu acho que talvez uma coisa que a gente possa cuidar mais é essa saturação desses conceitos, assim, né? Quando a gente coloca muita coisa num... Numa expectativa desse vínculo, né? De um título, assim. Então, namorado, namorada. Tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ser amigo, tem que ter... Tem que ter definido, né? A gente tem gostado mesmo dos filmes, é afinidade intelectual, o mesmo... Não vai... Aí não vai rolar, né? Eu acho que é essa saturação que a gente coloca que compromete as relações num nível que, às vezes, não dá nem chance da coisa acontecer, né? Do vínculo se formar. Deixa eu fazer uma pergunta e botar, tipo, um outro assunto. Por favor. É... E vocês já ficaram... Com amigos? Ah, é... A relação... Porque é complicado. Amigo, de verdade, se você, assim, é meio bagunça. A bagunça bem o negócio. Eu acho que bagunça bem o negócio. Eu acho que bagunça bem o negócio e fica totalmente zureta. Ali dá uma... Porque aí a pessoa... E você fica sem um e outro, né? Você perde tudo, eu acho. Eu acho que é uma aposta... Ou vira uma outra relação também. É, tem gente que casa, né? Tem gente que casa. É, começa com amizade. A pessoa era amiga desde criança, casou, tem filho com outra pessoa, de repente se reencontra e casa com um amigo de 20 anos. É uma aposta, né? É uma aposta. Vai saber. É um risco, né? É um risco. Eu tenho até uma amiga que eu falo, ó, se chegar a uma certa idade aí, a gente casa e tem um filho. Porque, tipo assim... Eu já ouvi isso muitas vezes. É. Mas acho que não ia dar certo. Tem esse plano B, né? Tem um plano B. Mas a gente tá ficando velho, então não vai rolar. Eu acho. Existem aplicativos de relacionamento. Mas é muito raro alguém usar esse aplicativo de relacionamento pra criar... Pra amizade. Pra amizade. Até existe hoje em dia. Não, mas existe um que tá escrito ali. Estou aqui pra amizade, sabe? Tipo, a pessoa não tem vontade. E aí você já... Você já passa. Aham. Por que a sociedade procura muito mais relacionamento do que amizade? Inclusive em aplicativos. Ah, eu acho que isso a gente sabe. Por quê? Por quê? Fala aí. Ah, porque tem os outros benefícios que a amizade talvez não vai além, né? Vai um benefício de alquimia de seres. Benefício, benefício. Não sei se é benefício usar a palavra, mas de acontecimentos. Mas assim como as amizades, os encontros de aplicativo tendem a ser mais fluidos, menos duradouros, do que pessoas que talvez você acabe conhecendo na vida real. Vocês acham que pessoas que se conhecem através das redes sociais, não necessariamente de aplicativo, através das redes sociais, também tendem a ter esses relacionamentos menos duradouros ou menos fortes por não ter esse contato físico? Sim. Eu acredito que é assim. Quando a gente mantém muito... Muito no virtual, a gente se contenta com algumas migalhas, né? Você tá ali engajando com o conteúdo de alguém não é amizade. Você não pode achar que você recebeu um pictograma, um ícone extremamente infantil, simplificado. Isso é uma representação de amizade. É muito precário. Uou, que legal isso que você falou. Não é muito precário? Esses pictogramas são... É, algumas coisas quase como tem aqui, né? Que são tão simples assim, e genéricos, e que você distribui pra milhares de pessoas ao mesmo tempo. Que a cada um segundo você pode fazer três vezes. É muito pouco, né? Se você fazer amizade assim ou sustentar uma amizade assim. Começar uma amizade assim é mais complexo. Tem mais chances de falhar. Pode ser um estímulo inicial interessante, né? Pode ser uma forma de conhecer alguém, se aproximar de alguém. Sim. Mas tem muita coisa depois, né? Pra vir. Vamos para o quadro Like ou Dislike. Como funciona, Gabriel Santana? Simples, gente. Falaremos algumas frases. Vocês vão ter que dizer se vocês dão um like pra essa frase ou um dislike pra essa frase, dependendo do que vocês viveram. Existe a possibilidade de ser uma pergunta meio do... E mais ou menos. Você dá um like e dislike, assim. Tá tudo bem. E o quanto vocês quiserem desenvolver o porquê do like ou do dislike, melhor pra gente. Lembrando que tem gente que tá assistindo a gente, mas só tá ouvindo. Não tá assistindo, na verdade, né? A gente tá só ouvindo. É bom você levantar a plaquinha e dizer like, dislike, os dois. Pra que as pessoas consigam nos acompanhar. Lembrando que você pode, deve, já dar o like neste conteúdo. Aliás, inscreva-se no canal, compartilhe este conteúdo com quem você acha que vai gostar. E se comentar, a gente também agradece. Já menti para um amigo dizendo que tinha compromisso por estar cansado demais pra sair de casa. Like, sim. Todo mundo já fez isso. Muitas vezes, né? É. Se eu gostei, não. Mas fiz. Fiz, sim. Já mantive uma amizade que vi que não tinha mais sentido por falta de coragem. Já. É, sim. Assim, não. Por muito tempo, né? Mas talvez, se colocar de algumas situações ali que... Se a pessoa é amiga, por que a gente tem medo de dizer não quero ir? Tipo, tô cansado. Putz, não. Não, não tô na vibe hoje. Por quê? Se é uma pessoa que você tá desenvolvendo uma relação de crescimento, de intimidade, de afeto. É, se é uma amizade, aí que tá, talvez, né? Quem são... Quantos são esses amigos? Quem são eles, assim? Com alguns, você vai conseguir ser bastante sincero, né? Agora, com outros, talvez você tenha que fazer o tal do social, assim, né? Que é... Essa amizade não tá muito firme ainda. E talvez eu deva me forçar um pouco pra ver o que acontece. E aí, você pode não ser 100% transparente com a pessoa e até com você mesmo, né? Quando vê que você tá numa situação, de repente, você nem queria tanto. Sim. Mas eu acho que é muitas vezes numa investida de tentar fazer acontecer, né? Eu acho que pode ser um pouco cultural também, porque eu acho que nós, no Brasil, assim, a gente tem muito medo de desagradar. A gente quer sempre agradar todo mundo, todo, ser simpático com tudo. Eu vejo, às vezes, que eu viajo, às vezes, assim, tipo, as pessoas são secas e a gente fica até falando, nossa, como o alemão é seco, como não sei o que, é frio. Mas, na verdade, é uma questão... Eles são muito práticos. Eles não querem, não querem, ok. E isso não é um problema. Não é ofensa. E tem menos enrolação também, né? É mais direto, sabe? Eu não quero. Sim. E não tô querendo te ferir, porque não quero. Só não quero. Já ouvi conversa de desconhecido. Tive vontade de entrar, achando que aquela galera era legal, mas não tive coragem. Falou numa conversinha, você falou, putz, papo legal, mas, hum, vergonha. Vergonha? É, não quis por algum motivo, mas queria ter tido a coragem. Acredito que sim, talvez de não ter sentido um momento, assim, de não me sentir parte e ficar mais no lugar tão clássico do psicanalista, de ficar escutando, né? Escutando, assim, e vendo se tinha alguma brecha. Eu acho que eu sou meio folgado, cara. Você já entrou? Já entrou sempre. Eu cheguei ali e falei, a minha vida inteira, já sabe, lá. Falei tudo. Eu falei, cara, falei tudo. Ele, é, fiquei te analisando. Então, acho que não sei se eu... Acho que eu vou. Nem penso muito. Já tive problemas com minha família por dar atenção demais aos amigos? Ah, já. Não. Não? Não. Mais novo tinha uma coisa, assim, de ciúmes. Tipo, ah, você gosta mais dos seus amigos do que de mim. Sabe, minha irmã, um primo. Ah, quer dizer, que se fossem seus amigos. Mas isso acho que era ciúmes. Já tive que suportar pessoas que eu não gostava por fazerem parte do círculo de amigos. Claro. Hoje, se perguntou, hoje isso aconteceu. Neste período da tarde. É, os amigos dos amigos, né? É um pacote completo. É. Vem com benefícios e malefícios. Vem de tudo. Os amigos da esposa. Gente, eu tô ferrado. Eu sou amigo de todos eles hoje. Pelo amor de Deus. Mas eu nem tava falando de você. Ah, não. Ele te bloqueando agora. É. Não, e uma vez, ó. Essa é engraçada. Eu tinha terminado um relacionamento super dramático. Porque artista é tudo dramático, né? Ou é muito... Tudo intenso. Aí saí da terapia aliviado. Porque aquele grupo de amigos que convivia muito com a minha noiva lá na época, evaporou junto, sabe? Evaporou. Eles viviam na minha casa. E de repente... E ninguém veio, assim, tipo, fazer um consolo, sabe? Você tá bem? Como é que você tá? E viveu praticamente todos os dias. Ok. Saí da terapia e tinha uma amiga minha hospedada na minha casa. E na época você mandava áudio e não podia apagar. Eu peguei o celular e mandei um áudio, assim, de cinco minutos, achando que estava mandando pra minha amiga. E mandei, detonando esses amigos. E mandei pra própria pessoa. Um áudio de cinco minutos, cinco minutos, e eu mandei, tu sabe, um alívio. Ah, agora estou livre daquela cambada de falso, não sei o quê, tatatá, tututé, tututó. Cara, meia hora depois a pessoa me responde, olha, acho que você mandou um áudio errado, mas era pra gente mesmo. Não se preocupa que eu acabei de passar pra todo mundo. Sim, foi certo. Cara, mas eu fiquei isolado. Aí eu fiquei isolado. E teve que fazer mais três terapias no mesmo dia. Aí não saiu nunca mais a terapia. Tanto é hoje. Tá até hoje falando disso. Hoje foi assunto de terapia. Inclusive estou aqui pedindo perdão pra esses meus amigos. Não, mas assim, demorou um tempo pra eu reconciliar essas amizades. Porque, óbvio, foi um momento de explosão meu lá, que eu precisava. Mas também eu joguei um monte de verdade ali. E eles também souberam que eles realmente foram meio cruéis. É, às vezes é uma limpa, né, também. É. É o que me salva pra não ter tanta culpa. Mas foi bem doloroso. Mas tem isso, né, tipo, parece que tem os amigos de um casal. Quando o casal se separa, parece que esses amigos têm que decidir de qual lado eles ficam. De quem eles ficam, é. E eu vejo pontos positivos nisso e negativos. Porque em algum lugar, se alguém fez alguma besteira, e foi uma besteira muito grande, faz sentido tomar um partido. Ao mesmo tempo que, cara, o cara é um ser humano. Se não foi um crime, se não foi algo deplorável, dá pra perdoar e tentar conviver nos dois ambientes, né. Isso, de fato, é interessante. É, e as pessoas se revelam nessa hora também, né. Aí vem o que era o interesse daquela amizade, naquelas duas pessoas, vem a tona. Me sinto mais confortável desabafando com amigos do que com família. Já fui. Eu sim. Eu já fui. Hoje eu tô melhor com isso. Eu não sei o que você... Então é aqui, né. É. Eu acho que hoje eu consigo conversar melhor com a minha irmã, com minha mãe, assim. Do que com a minha irmã? Não só meus amigos. Na verdade, eu acho que hoje eu até pondero pra não ter a coisa errada. Na verdade, eu prefiro mais com o terapeuta. O justiça. Pobre. Tem três pessoas, né. Amigo, família e terapeuta. Oitado e terapeuta. Já levei bronca de amigos por deixá-los de lado. Já. Sim. Já dei também. De ser bronca. É. Tudo bem também, né. Acontece. Que justiça. Tenho medo de fazer novos amigos. Não. Acho bem legal. Acho legal. E acho legal quando você se permite a fazer amizades também de qualquer idade, sabe. Criança. Tipo, gente bem mais velha, sabe. Tipo, é muito interessante, cara. Eu acho. Universos, assim. Tenho preguiça de fazer novos amigos. Menor preguiça. Não, eu não acho que é preguiça, não. Não, preguiça, não. É... O que dizer? E se um paciente seu, cliente, paciente, como é que fala? Analisando. Você vê um... Pô, esse cara poderia ser seu meu amigo. E você não pode, né. Como é que é? Não. Não rola. Mas já teve esse pensamento? Pô, esse cara é mó legal. Seria legal, tipo, tomar uma cerveja com ele. Sim. Sim, claro. Mas não, não rola, né. Eticamente, não. É, não é outro lugar. Você tem um... Não é... Não é justo, né. Como é que você sabe tanto da que a pessoa fala dela e eu não falo nada? Vou começar uma amizade como, assim. Cada um no lugar. Como é esse paciente? Você já teve, tipo, deixou de atender a pessoa e encontrou na festa? Encontra as pessoas, você dá oi, tudo normal. Mas uma amizade, não. Não vai rolar. Não. Tem esse paciente. Porque, falando um pouco específico de análise... É. E análise não, de terapia, em geral. Eu já fiz um tempo terapia MD alto. Mentira, é porque tava foda. E aí... Mas vou voltar. E aí, eu falando de fulano, do relacionamento, Que eu tive. Das minhas amizades. Do que eu tava passando. Do que eu não tava passando. E aí, teve um dia que eu parei pra pensar e falei, Mano... A minha terapeuta conhece uma personagem minha. Porque tudo que eu falo pra ela, passa pelo meu filtro. Ela... Eu não sou quem, talvez, ela pense que eu sou. Ou eu não descrevo 100% fielmente o que eu faço. E eu acho que, talvez, eu esteja me sabotando. Porque, talvez, eu não esteja 100% sincero com ela. E aí, isso foi uma crise. Levei, enfim. Mas acho que isso rola muito, né? É, porque a gente passa um recorte da maneira que a gente quer, Do que a gente sentiu. Manipula também. Sim. Acho isso muito louco. Mas tudo bem, é assim mesmo. Mas parte do processo. Vocês têm ciência disso. Desculpa. Tenho amigos que valem bem mais que certos parentes. Claro, com certeza. Eu sou bem família. Então, acho que é aqui. Os dois. Talvez estejam no mesmo patamar. É, eu não tenho muito problema com a minha família, entendeu? Mas, claro, tem sempre umas pessoas aí, né? Que a gente... Depois a gente fala. Quadro na lata. Quadro na lata, primeira coisa que pensa. E as perguntas tendem a ser um pouco mais objetivas. Mas também não precisa ser sucinto. Pode falar. Se quiser desenvolver, pode. Tá. O que você mais sente falta das amizades de infância? O que é essa cara? Não, não sei o que começa aqui. Fica a vontade. Eu acho que é a capacidade da criança de fantasiar com tão pouco, assim, né? Nossa. De conseguir viajar pra outros mundos e criar outras realidades. Fazer aquele tempo passar de uma outra forma, assim. Nossa, que bonito. É, acho que é a descoberta, a brincadeira, né? Tipo, a coisa do novo, sempre. Tudo é novo. Explorar, né? Explorar é muito gostoso. E brincar. Brincar é muito gostoso. Quando a gente aprende que a sociedade pensa dessa forma, a gente tende a pensar. Quando a gente não... Dessa mesma forma. E aí, quando a gente é criança, que é tudo novo e a gente não sabe como as pessoas pensam, de fato tem essa liberdade criativa, imaginativa, fantasiosa, né? Espontânea e verdadeira. Fabulês, espontânea. Se eu pudesse escolher como seria um novo amigo, agora, na vida adulta, ele seria como? Você tá esperando eu falar? Não sei. Tô pensando também. Cara, tem várias hipóteses. Eu queria ser amigo de, assim, de um Jim Carrey na época que ele era mais alegre, né? Que hoje ele tá numa depressão, parece meio que precisão de amigo. Então, talvez, Jim Carrey... Manda uma DM pra ele. Ah, o cara é um gênio, sei lá. Eu acho que eu... Se fosse pra buscar novas amizades, eram pessoas que me inspirassem. Que você ia inspirar. Exato, eu tava pensando nisso. Acho que pessoas que me inspirassem a me ajudar a chegar em alguns lugares que eu sozinho não consigo, ou que eu nem sei que eu quero chegar, assim, né? Quando você olha e pensa, nossa, que bacana esse comportamento, ou o que a pessoa pensa, e você poder se inspirar. É. E quem seria, tipo assim, de uma figura histórica que viveu em qualquer momento da humanidade? Ixi. Vamos lá. Uma figura histórica? É. Seguras históricas? É difícil que quando você comece a analisar, até as históricas tem momentos urbanos bem estranhos, né? Você fala, ah, Pablo Picasso. Aí você vai ver lá no fundo, ele fez várias barbaridades, sabe? Mas nesse ideal. Mas dava vontade de ser amigo do Pablo Picasso, porque era um maluco, gênio. Eu gosto de pessoa, tipo, maluca. Então, assim, bota um monte de maluca, maluco positivo, né? Sim, sim. Tira os malucos do mal, né? Jim Carrey. Jim Pronto, Jim Carrey. E outra, Jack Nicholson. Eu seria, putz, eu passaria a vida inteira conversando com o Jack Nicholson. Só que ele, infelizmente, tá com Alzheimer. Mas, é, ele não vai lembrar muito de nada. Mas seria uma figura. Mas seria uma pessoa, assim, que, putz, cara, eu acho ele bizarro. Quer falar alguém, Lucas? Não tô conseguindo pensar. O Freud, cara. Você não queria ser amigo do Freud? Eu ia falar do Freud, mas não sei se eu queria ser amigo do Freud. Conhecer, pelo menos. Mas trocar uma ideia com o Freud, você queria, não? Claro. Já fingiu ser amigo por interesse? Pois é, aí... É a história do interesse, né? Qual o interesse? Vai pra esse lugar interesseiro ou é um interesse que pode ser um pouco mais aberto, assim, de ter interesse nisso e... E aí não precisa fingir tanto, né? A questão é se a gente sabe qual que é o interesse que a gente tem na pessoa. Eu acho que essa é a reflexão que dá pra fazer, né? Ou então já fui amigável por interesse. Você já foi amigável por interesse? Claro. Sim. Se vai ser antifácil. Acertando com alguém, a pessoa é chata. Mas, porra, eu quero dar uns beijos. Tô sendo amigável por interesse. Aí já é o puro interesse, literalmente. Mas eu não sei. Acho que no interesse ruim, acho que nunca... Não sei. Até que você falou, desde criança, sempre achar que alguém tava com interesse, eu falava, meu, isso é uma das coisas que eu mais tô observando, sabe? Vocês conseguem entender de cara se quer ser amigo de alguém porque curte amizade ou porque tem interesse na pessoa? O que você pensa sobre isso? Cara, eu acho que existe uma energia, uma sinergia, às vezes, como existe em tudo, sabe? Você chega num ambiente que simplesmente alguma coisa te atrai, sabe? É gostoso conversar com a pessoa. Então, às vezes, eu acho que de cara, às vezes, você fala, cara, essa pessoa é muito legal, interessante, eu seria amigo dela, sabe? Então, acho que é mais uma alquimia mesmo, sabe? De encontros. E momento também, né? Porque, às vezes, você pode ser uma pessoa muito interessante e tá em momentos diferentes, assim. Então, como é, acho que, todo relacionamento que não é o da família, né? Que você foi colocado ali de uma forma. Sim, aquele vínculo sanguíneo. Eu acredito que dá pra, gostaria de tentar ser menos preconceituoso com a primeira impressão. Porque tem muitos amigos que, quando eu conheci, de cara, não achei que seriam meus amigos. E, aos poucos, você vai pegando outras camadas da pessoa, né? Então, não sei se a primeira impressão é, assim, tão importante. Acho que é bom dar uma explorada, uma investigada mais a fundo, né? Pra ver se vale a pena. E vocês morariam com os amigos? Eu já morei. Já morei, muitas vezes, com vários amigos. E é legal, né? Eu morei. É legal, mas também existem alguns riscos da convivência intensa, né? Sim, sim. Da transparência, das conversas, que me incomoda, isso aqui não. O respeito, né? É. Do espaço. É. Eu morei com um amigo, por conta de trabalho, e morei com uma amiga, por conta de trabalho. Tanto que, assim, morei com uma amiga, todo mundo achava que a gente se pegava. Mas a gente era de 20 anos mesmo, casa. E é isso que você falou. Não é fácil. Tem que ter os combinados, né? Tem que ter os combinados. Quem lava a louça, quem não sei o que. Que me respeita com esse tipo de coisa. Então, a amizade entre um homem e uma mulher hétero existe? Existe muito. O que mais tem é amiga. Eu acho que isso é uma grande viagem. Tendo a concordar. Vocês acham que tem amigos suficientes? Essa coisa do número, né? É. Eu acho que tem um número mágico, secreto, assim. Cada um vai ter, talvez, a sua média, né? E fases da vida também podem ser diferentes, assim. Então, eu não sei tanto sobre o número. Penso que tem que ter uma equalização. Ela não acha que tem que ter poucos amigos bons, necessariamente. Mas acho importante conseguir diluir um pouco das nossas demandas em diferentes pessoas. E entender que as pessoas vão ter suas limitações também do que elas vão entregar pra você. Né? E não cobrar demais também quando a pessoa não consegue entregar. Aí você busca isso em outro amigo, né? Também vamos trabalhar com o que tem. Perfeito. É, eu acho também. Às vezes, eu até... Eu tenho alguns amigos que falam Nossa, você é quase um relações públicas, sabe? Tipo, você vai pra Espanha, você tem amigos. Você vai pra Bonito, no Mato Grosso, você tem amigos. Mas é interessante, sabe? Você manter universos diferentes, assim. Acho que... Eu não concordo total. Não existe um número, eu acho. Porque se você não se permitir, sempre vão entrar novas pessoas, sabe? Tipo, na sua vida. Eu fiz um filme agora, eu criei novos amigos, colegas também. Mas aí, tipo, o autor do filme, num dia de gravação, a gente começou a trocar ideia, trocar ideia, trocar ideia. Sem interesse nenhum. E somos amigos, assim. Conversamos sobre loucuras de pensamento. Então, é muito interessante. Eu ficaria amigo de vocês, por exemplo. Ah, nós já somos amigos. Ficaria. 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 Isso é o meu ponto de vista, né? Vocês já não sei o que que é isso. Vamos ver, vamos ver onde isso vai estar. Ele aqui já deu várias porradas. Tem um bar aqui do lado que é maravilhoso. Vamos marcar. Eu ficaria, vamos marcar. Vamos marcar, vamos marcar. Bem carioca. Vamos marcar, vamos marcar. Ah, olha, acho que aqui começa uma grande amizade. Espero que vocês tenham gostado. É meu aniversário daqui a pouco. Então, se vocês quiserem me mandar alguma coisa. Olha, que interessante. Eu cheguei. Que interessante. Quero agradecer muito a participação de vocês. Muito obrigada. Obrigado. Foi um prazer. Uma conversa amigável. Uma conversa amigável. Sem interesse nenhum. E a gente criou novos relacionamentos aqui. Muito obrigado. Muito bom. Obrigado. Então, até semana que vem, gente. Ai. Um beijo. Tchau, amiga. Da Wondery, este é o Amor na Influência. Apresentação, Regina Volpato e Gabriel Santana. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jéssica Hadburn e Marshall Lui. A produção é da Pod360. Produtor executivo, Marco Cherrabi, Thiago Bianco, Felipe Lobon. Direção de conteúdo, Felipe Lobão. Produção, Karina Chimente. Roteiro, Kenny Lopes, Sven Biller. Identidade visual, Ayrton Yamaguchi. Edição e engenharia de som, Billy Comodoro e Tamires Pistorezi. Vídeo e edição, Daniel Cardoso e Caê Peixoto. Produção de casting, Del Santos e Felipe Barreto. Nossos episódios são gravados nos estúdios da Pod360 em São Paulo. Del Santos e Felipe Barreto. Até a próxima. Obrigado.